Muito bem, vamos à próxima história, estamos na reta final do especial inspiração de hoje. Mais de 20 milhões de brasileiros moram no semiárido, que é o nosso sertão. Um pedaço do Brasil que inspirou e inspira música, arte, mas que ainda carece muito de políticas públicas, de atenção e principalmente de estímulo. Não são poucas as pessoas em que, ainda criança, os sertaneiros ouvem que se quiserem uma vida melhor, tem que mudar, tem que sair daquele lugar. Que aquela é uma terra de dificuldade e que não há oportunidades por lá. A história que a gente vai contar agora é de um cara que há mais de 40 anos vem dizendo exatamente o contrário. Que aquela é sim uma terra de oportunidades. É a história do Sebastião Alves, o Tião. Vamos rodar. Eu sou apaixonado pela Caatinga. A minha terra me dá força, me dá energia. Primeiro porque tem muita gente, depois porque o semiárido é muito rico, muito bonito. Eu sou Sebastião Alves, sou conhecido aqui como Tião Alves. Eu tenho 57 anos, sou professor de agroecologia e também crio pequenas soluções para melhorar a vida do povo do semiárido. Eu nasci no ano de 1962, no interior do Rio Grande do Norte, no município de João Lias. E a minha avó herdou do pai dela pedaços de terra. Foi exatamente a pior área, a área mais seca. E aí eu fui crescendo nesse ambiente. Meu pai, pequeno agricultor, né? Minha mãe foi a minha primeira professora. Ela semi-analfabeta, mas me ensinou a ler e escrever e as quatro operações de conta. Minha vontade era me estudar e voltar para ajudar meu pai no lugar onde eu nasci. Para melhorar a produção agrícola. Aí eu fiz o ginásio. Quando terminei, fui para a escola técnica, escola estadual agrotécnica de Catolé do Rocha. A gente estava vivendo de 1979, 83. Foi um ciclo de muita seca. E aí a igreja resolveu criar uma organização para ajudar as pessoas a não morrerem. Tanta gente morrer de fome. Eu achei que era uma oportunidade que eu tinha de ajudar mais gente além de minha família. Criamos o primeiro centro de treinamento para agricultores. E a partir dali a gente fazia o trabalho produtivo, né? Encarando as questões sociais. A gente conseguia comprar cabras para tirar leite, para alimentar as crianças durante a seca, né? Depois, a seca foi embora, a vida voltou mais ou menos ao normal. A igreja achou que já tinha cumprido a missão e foi quando veio aí a iniciativa do professor Abdalazio de Moura de criar essa outra instituição. E aí foi quando surgiu o CERTA. Nós desenvolvemos durante esse período, convivendo com os agricultores, uma proposta de educação para as escolas do campo. Onde as pessoas do campo possam estudar gostando do campo e descobrindo o campo. E o Sebastião, dentro do CERTA, ele é o que nós chamamos hoje uma inspiração. Aqui no CERTA, eu sou um educador. Eu dou aulas aqui. É muito bom porque não consome nada de energia e é também seguro. O jeito que a gente encontrou para fazer as pessoas melhorar a vida aqui no Semiálido foi através da educação. Porque as pessoas começam a entender o bioma de outra forma. E a partir daí começam a mudar. Olha como é que fica essa folha aqui. Espetacular, tá vendo? Aprendi com ele como manejar o solo, como manejar a planta. Fazendo com que desse prazer em trabalhar com a agricultura. Quando eu entrei aqui, eu vi que a gente tem tudo mesmo. A catinga precisa da gente. Eu dou aula, eu pesquiso e eu faço dispositivo tecnológico transitório. Para não chamar gambiarra. O pai é conhecido como professor Pardal da catinga justamente por ele inventar soluções para o que as pessoas precisam. Esse sistema que o CERTA faz aqui é a aquaponia, que é o cultivo de plantas que vão ser nutridas a partir dos dejetos, dos peixes e da ação de bactérias. E o objetivo disso é levar para o campo. E para que levar para o campo? Para facilitar a vida das pessoas no campo. Se essas tecnologias chegam nos cantos mais pobres, a gente acabava com a fome no Brasil. Se a gente acaba com a fome no Brasil, a gente é capaz de acabar com a fome em outras partes do mundo. Não se espante assim meu moço com a noite do meu sertão. Em 2008, eu fiz um curso técnico em agroecologia e aí tive o prazer de ter Tião como um dos educadores. É daqui da minha propriedade que eu gero sustento da minha família, minha esposa, minhas duas filhas. Isso com as aprendizagens que Tião nos ensinou. Através aqui dessa invenção que o Tião fez, eu produzo aqui o gás, que vai para a cozinha, para o fogão, e o biofertilizante, que é adubo para regar em qualquer tipo de cultura. Então aqui em casa não tem gás de cozinha, é o gás industrial comprado. O gás vem daqui dessa tecnologia. Outra invenção do Tião aqui na minha propriedade é o aquecedor de água, feito de garrafa PET. Então aquelas garrafas estão ali como uma estufa, né? Passa o cano por dentro das garrafas e aí o cano é pintado de preto, que absorve mais calor. E aí quando ele se esquenta, manda para aquela caixa de isopor. E de lá vai direto para o banheiro. Esquenta tão que precisa, vamos pensar com outra água. Mudou muito, porque assim, hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor. Hoje eu tenho um alimento saudável, que eu posso fornecer para a minha pequena, uma hortaliça sem agrotóxico, né? Realmente mudou, não só a minha vida, mas de muitos e muitos alunos que passaram por ele. Quero falar do meu sertão Assim, do meu trabalho, eu acho que já fornei em torno aí de 1.600 técnicos. Desses 1.600 técnicos, eu imagino que mais de 80% permaneceram no semiárido. Sair para a cidade grande, isso é ilusão. O nordestino tem terra para trabalhar e a gente tem tecnologias aqui que tinham ensinado para a gente que com pouca água a gente consegue produzir muito. Porque antes a gente pensou já em ir embora daqui, mas hoje o nosso lugarzinho é sagrado, a gente não deixa por nada. Ora, quando alguém está melhorando de vida, parece que a felicidade não é dele, é minha. Essa é a razão da minha dedicação e do meu trabalho. É ver no olho do outro, na cara do outro, que ele está feliz, que ele melhorou, que ele foi capaz de produzir e que foi capaz de ficar aqui no lugar que foi destinado para ele, para mim, para nós que nascemos aqui. Eu tenho orgulho até demais. Eu acho que eu sou a privilegiada, porque eu convivo com ele, né? Quando a gente ama uma pessoa, que a gente vê que todo mundo fala bem dele, a gente sente orgulho, né? E hoje faz parte da caatinga como se fosse uma árvore primária que nasceu dentro da caatinga, que no dia que cortar, o semiárido vai chorar, a caatinga vai chorar. Quando eu partir para o outro lado, me deixem aqui enterrado na caatinga para virar adumo para um mandacaru, pelo menos, né? Senhoras e senhores, no palco do Especial Inspiração, Sebastião Alves, o Tião. Boa noite, gente. Boa tarde, hein? Boa tarde, desculpem. É que o cenário aqui é um pouco diferente. É, está meio escuro, está meio de noite mesmo. Exato. Mas eu quero dizer da satisfação, não é, que eu tenho aqui, de lhe conhecer pessoalmente, conhecer tanta gente bonita aqui, não é? Agora quero aproveitar para fazer um convite a todos vocês. Se vocês quisessem conosco ajudar a mudar a história do semiárido, Luciano. Porque em 500 anos, contaram uma história da região que eu nasci, o semiárido brasileiro, como a região mais pobre do Brasil, como a região da escassez, como a região da fome e da miséria. Mais de 500 anos, desde que disseram que descobriram o Brasil. E a gente vem percebendo, nesses 40 anos de dedicação profissional àquela terra, a caatinga, de que essa história é uma inverdade. Que o semiárido é rico. Que o semiárido tem potencial. E que o semiárido pode contribuir muito para o desenvolvimento do país, do Brasil. Lá no Certa, nós fazemos questão de dizer, um jargãozinho criado, por uma rede que também faço parte, a Rede Ecolume, de que é preciso que nós aprendemos a comer a caatinga, a plantar água e a irrigar com o sol. Quando a gente aprender esses três princípios, não necessitamos que a nossa população precise de ajuda externa, de uma cesta básica, de uma roupa, de uma sandália, porque o semiárido é capaz de produzir. E nesses últimos 50 anos, nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, nas nossas escolas técnicas, produzimos tanta ciência. E isso ainda não foi suficiente para acabar com a pior aridez que existe para a minha região, que não é a aridez do bioma, mas é a aridez política conduzida para aquela região, desde que o Brasil foi descoberto. Ô, Tião, fiquei muito feliz que você está sendo homenageado aqui nessa tarde no Caldeirão. E eu queria, para te trazer a homenagem física, e que eu acho que é um lugar de fala muito potente na sua causa, eu queria convidar um dos jornalistas brasileiros mais relevantes quando se fala em sustentabilidade, quando se fala na convivência harmônica, vamos dizer assim, entre a sociedade e o meio ambiente. E eu fiquei muito feliz que ele topou o convite e trazer a sua homenagem. Senhoras e senhores do jornalista André Trigueiro, por favor. Obrigado, Luciano. Tião, parabéns. Você é um herói da resistência. O Luciano, quando o convidou, e obrigado, me honrou com esse convite, não sabe, eu sou filho de paraibano. E sou filho de pai e mãe e professores. Eles já faleceram, mas eu aprendi desde cedo o seguinte, nenhum país chegou ao topo no limpo do desenvolvimento, ou merece ser chamado de desenvolvido, sem que promova antes educação pública básica de qualidade para todos, em tempo integral. Ricos e pobres, pretos, brancos, índios, amarelos, para todos. Você, Deus colocou você no semiárido, na caatinga, que é uma área desassistida, uma área discriminada, uma área onde um herói da resistência resolveu o quê? Educar, levar informação de qualidade, promovendo ciência e tecnologia que sucessivos governos do nosso país vem cortando verba progressivamente. E nenhum país desenvolvido chegou lá sem ciência e tecnologia. E você, o herói da resistência, você resolveu ensinar as pessoas, formou mais de mil técnicos em agroecologia para plantar numa área em que boa parte das pessoas desinformadas que não tiveram contato contigo, acham que, bom, tem pouco nutriente, tem pouca água, vamos fazer o quê? E é um discurso que você, com o teu exemplo e tua atitude, está desmascarando. Tem gente que acha que para o Brasil cumprir a promessa de ser celeiro do mundo, para a gente levar comida, para quem não tem, precisa desmatar, precisa destruir floresta para plantar capim e criar gado, ou para expandir soja, expandir outras culturas agrícolas. Você está mostrando que há soluções, você está semeando soluções onde antes só havia problemas. Então, parabéns. Tem um norte-americano que certa vez disse o seguinte, esse ambiente está saturado de bondade e protagonismo. Esse camarada disse o seguinte, ativista não é aquele que diz, tem que limpar o rio. Ativista é aquele que arregaça a manga e vai lá limpar. Parabéns, meu irmão. Tudo bem. Obrigado, Tião. Obrigado, André. Tião, agora é o seguinte, é serviço completo, barba, cabelo e bigode, tá? Cabelo, a gente vai ter que dar barba, eu prometo. Se tivesse que ter uma trilha sonora para embalar esse momento, que música você pediria? Tocando em frente. Então, o seu pedido é uma hora. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? E só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha, ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Senhoras e senhores Renato Teixeira, Luiz Aposso e Tiaguinho Quem gostou faz barulho Caldeirão Que bonito, né? É bonito demais Renato, que lindo, cara Muito obrigado Esse barrigão veio cantar, tá bonita demais